Eu quero informação, eu quero informação, Camila, 1h44 agora que não para no programa do Povão. Policiais civis realizaram uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra suspeitos integrantes de associação criminosa. Criminosos, né? A operação foi deflagrada hoje, lá em Nossa Senhora do Socorro. É audiência na capital, é audiência no interior, é olho no olho, é bronca na tela. Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais, o COPE, e da Delegacia de Itaporanga da Ajuda, com o apoio da Divisão de Inteligência, realizaram uma operação hoje pela manhã na cidade de Itaporanga para prender dois homens acusados de roubo de motos. Eles agiam armados e com muita violência, de acordo com informações passadas pelas vítimas quando faziam o BO na delegacia. Na semana passada, a polícia já havia prendido um membro desta quadrilha. E hoje, finalmente, Zóio e Pitbull foram presos pela polícia. Eles são responsáveis por vários assaltos em Itaporanga da Ajuda, em Lagarto, naquela região entre Brasília e Ginipapo, e outras cidades também. Os dois elementos foram trazidos para Aracaju e, neste momento, eles estão no COPE, onde serão ouvidos sobre todos os crimes praticados por eles. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.